Como hoje é segunda-feira, e segunda-feira é dia de NBA, vamos conferir as últimas novidades do basquete. LeBron James se tornou o único jogador da história da NBA a atingir 39 mil pontos na carreira, alcançando esse marco com arremesso de 3 pontos na vitória dos Lakers por 131 a 99 sobre o Utah Jazz. Em sua vigésima primeira temporada, o rei está com médias de 26,4 pontos, 8,2 rebotes e 6,5 assistências, com a previsão de atingir 40 mil pontos ainda nesta temporada e se mantiver a boa saúde. No dia 21 de novembro, antes de se lesionar e em seu décimo jogo, KD assumiu a 11ª posição na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da NBA, durante a vitória dos Suns por 120 a 107 sobre o Portland Trail Blazers. Agora, Kevin Durant perdeu seu segundo jogo consecutivo por causa de uma dor no pé direito. O atleta chegou a treinar em quadra, antes do último jogo, dia 23 de novembro, para testar seu pé, mas o Santos anunciou que ele estaria fora para não ocorrer nenhum risco de piorar. A NBA África lançou sua primeira série documental original, Born and Brand, do inglês nascido e criado. A série de cinco partes conta as histórias de cinco prospectos atuais e antigos da NBA Academy África de Angola, Egito, Nigéria, Senegal e Sudão do Sul. Os primeiros dois episódios já estão disponíveis no site e aplicativo oficial da NBA e os próximos serão lançados no dia 27 de novembro, hoje, 4 e 11 de dezembro. Caso não seja possível assistir no site, os vídeos também estarão disponíveis no aplicativo. Ben Simmons ficará fora por pelo menos mais uma semana, devido a um nervo comprimido nas costas. O atleta, que enfrenta problemas nas costas pela terceira vez em três temporadas, está realizando atividades ledas após o tratamento. Seu retorno será reavaliado em sete a dez dias. Jones Kuhlman, redator da NBA, compartilha um artigo sobre o desempenho do Golden State Warriors e eu gostaria de resumir as principais informações para vocês. Os Warriors têm se destacado em jogos fora de casa nesta temporada, mas estão abaixo das expectativas. Com um desempenho de sete vitórias e nove derrotas, ocupam a décima primeira posição na Conferência Oeste e apresentam deficiências especialmente em transições. Seria a capacidade de pontuar rapidamente após um rebote defensivo enquanto a defesa adversária ainda está se reorganizando. A equipe é a pior da liga em transições, ocupando a posição de número 30. Kuhlman também destaca a queda no desempenho ofensivo, especialmente com jogadores-chave como Klay Thompson e Andrew Wittings. Embora a adição de Chris Paul tenha tido um impacto positivo, a falta de eficiência nas transições pode complicar a temporada dos Warriors se soluções não foram encontradas. É isso que temos para esta segunda. Se curtiu as notícias e análises, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Segundo que vem, tamo aí.